Notícias da Hora com Daniele Simões, oferecimento The Line, paixão por conforto. Boa tarde, Barita, boa tarde pra você que nos assiste agora. A partir dessa quinta-feira, dia 1º de novembro, o gás natural veicular deve aumentar mais de 10%. A informação é da Sergás e foi adotado, segundo a companhia, por base no aumento do custo do gás na refinaria da Petrobras. O último reajuste foi em agosto. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado do Sergipe informou que o setor já acumula aumentos de mais de 31% neste ano. A diretoria do Sindipés acredita que o repasse por parte dos revendedores deverá impactar nas bombas em torno de 0,26 centavos por metro cúbico. E na cidade de São Francisco, um inquérito policial foi instaurado para investigar a conduta de dois mesários que teriam tido o comportamento que poderia exercer influência na decisão do eleitor no momento da votação realizada neste domingo. A investigação foi solicitada pelo juiz eleitoral que atua no município de São Francisco, segundo a SSP. O juiz encaminhou os dois mesários para a Delegacia de Polícia Civil do município, assim que recebeu a denúncia de que os aparelhos de telefone celular dos mesários teriam tocado a música de campanha de um dos candidatos que disputaram a presidência da República. Os dois mesários prestaram depoimento na Delegacia de Polícia e foram liberados. Essas e outras informações você confere no portal A8SE. E aqui, deixo a minha dica, nos siga nas redes sociais. Obrigada pelo carinho de todos e ainda a dica, o canal das meninas com zé. Pode ir. Vamos trabalhar. Notícias da Hora com Daniela e Simões. Oferecimento The Line. Paixão por conforto. Tchau.